A requalificação do Parque Industrial da Guarda estava assim na passada sexta-feira. Buracos por tapar, passeios por concluir e ruas por pavimentar. Um caos que alarmou os condóminos, tanto mais que as obras estavam paradas há mais de um mês. Depois da reportagem de O Interior ter estado no local, os trabalhos foram retomados na terça-feira. Em resposta escrita à Câmara, dona da obra, confirma que o empreiteiro suspendeu os trabalhos durante três semanas, mas não adianta o motivo desta paragem. E acrescenta que o empreiteiro foi notificado para recuperar o atraso durante o próximo mês. Quem está preocupado com o cumprimento dos prazos são os empreiteiros do Parque Industrial, que querem saber quando tudo ficará pronto. Nem sequer fomos avisados do início nem do fim. Não sabemos que tipo de obras é que estão aqui a ser feitas. Nós, os condóminos aqui do Parque Industrial, nunca tivemos qualquer informação do que se vai fazer. O pouco que eu sei é falar aqui com as pessoas que andavam aqui a trabalhar e iam dizendo mais ou menos o que se iria passar. A empreitada foi adjudicada em março do ano passado à biosfera por 509 mil euros, mas só arrancou no início de 2013. O prazo de execução é de 300 dias. O prazo de execução é de 300 dias.